Você tá onde com eles? Eu tô vendo um carro escuro, não sei não, tanto que eu tô vendo um carro escuro. Num carro escuro? É! Mas aonde que você tá agora? Eles tão aqui comigo. Alô, senhor? Oi, quem é que tá falando? Quem tá falando aqui é o Antônio, o senhor é o pai dela? É, eu sou o pai dela, mas quem é que tá falando? Preste atenção, quem tá falando aqui é o Antônio. É o pior que eu só vim fazer ação com a cidade, meu Deus, semestre, não? Acabei pegando sua filha enganada, tá entendendo, doutor? Aonde que você pegou ela? Onde que você tá com ela? Olha só, eu tô com ela, não vou falar com o senhor, doutor. Só quero que você me confie em uma coisa. Ela não é filho de policial e você não é policial? Não, policial nada, meu irmão. Eu sou trabalhador. Leva essa arma pra lá, olha só, preste atenção, doutor. O senhor não é filho de policial nenhum. Qual o nome do senhor, doutor? Repete-me ver se eu não sou filho de policial. Repete-me ver se o senhor não é policial nenhum. Felipe Santos, Felipe Santos. E o nome dela? Repete-me ver se ela é mentirosa. Júlia. Júlia Santos, Júlia Santos. É isso mesmo? É o nome dela? É minha filha que tá com você? Olha só, ela mesmo, é a Juliana. Pede-me ver se eu não falo, senhor. Só vou falar uma coisa com o senhor, doutor. Eu não quero fazer nada com ela, não tenho nada contra o senhor e nada contra ela, correto, senhor? Ah. O senhor está onde? Em casa ou ao serviço pra resolver o problema dela? Eu estou no trabalho agora, na penha. Então, o senhor sai do serviço aí agora e vamos começar o problema do senhor. Sai do serviço aí, sabe? Calma, eu preciso saber, mas pra onde que eu tenho que ir? Olha só, o senhor tá, o senhor tá de carro? Tô. Tem carro? Tô, tem. Então, entro pra vir no carro do senhor, entro pra vir no carro do senhor. Entro pra vir no carro do senhor lá agora. Mas você tá onde, Coelho? Eu tenho que encontrar vocês aonde? Não sei, entro pra vir no carro primeiro, pra não poder passar o problema do senhor. Entro pra vir no carro lá. Eu já tô indo, calma aí, eu tô andando, pegando a chave do meu carro pra ir pra lá, calma. Tá bom. Não envolve ninguém, eu passo pra vir pra polícia, eu posso puxar o senhor, eu posso? Eu não tenho nem como pegar, falar com ninguém, eu tenho um celular só, como é que eu vou falar com a polícia? Não, mas não passo, por exemplo, pra mais ninguém, não envolve ninguém mais. Você tá agredindo ela? Não, não, não agredi ela, eu não fiz nada com ela. Como eu falei com o senhor, eu não fiz nada com ela, não é possível, fui de cabelo dentro, nenhuma forma que eu peguei ela, ela tá. Tá bom, não, eu tô calmo, se você não agredir ela, não fizer nada com ela, eu tô calmo. Não, então, fica calmo, eu tô calmo, eu tô calmo, eu tô mandando uma esposa, eu vou levar pra ela lá, eu vou ter um copo d'água pra ela, ela tá calmo. Agora o senhor fica tranquilo, entro pra vir no carro pra não falar com o senhor. Diz uma coisa, quanto que você precisa? Porque eu preciso tirar dinheiro. Eu sei, eu sei, mas entra dentro do carro, o senhor, eu vou poder conversar com o senhor. Eu tô entrando agora, tô entrando agora no carro. Entro pra vir no carro, entro pra vir no carro. Acabei de entrar, acabei de entrar. Liga o carro pra me ouvir, abaixa o ouvido e buzina três vezes. Eu acabei de ligar, só que o carro é silencioso, como é que você vai ouvir? Liga o carro pra me ouvir. Eu liguei já, já liguei ele já. Buzina, buzina pra me ouvir, que é a buzina pra ouvir, a buzina, três vezes. Não, eu não tenho buzina aqui agora pra ouvir. O senhor tá pegando mentira, eu vou matar ela, seu c***. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Então, desliga o carro de novo, bota aberta a ignição, desliga, e liga pra me ouvir. Calma, eu tô indo pro carro ainda. Eu preciso saber quanto que eu tenho que levar de dinheiro. Primeiro, primeiro o senhor falou que já tava... Olha só, doutor, presta atenção. Olha só, doutor, bota com o patrão que... Deixa eu falar com a minha filha. Alô. Oi. Olha só, o senhor faz isso, né? Eu sou, mas calma aí, você é o chefe do que tava falando comigo? Você é o chefe? Não, não, olha só, o chefe da quadrilha aqui sou eu, rapaz. Mas com essa voz? Aqui sou eu, é, olha só, tá ouvindo? Aham. Olha só, o senhor é o pai, não é isso? Eu sou, sou o pai dela, mas você tá com ela onde? É, ela tá aqui dentro do meu carro, aqui fica calma pro senhor poder envolver o problema dela, tudo bem? Tá, eu tô tentando ficar calma, mas o teu amigo aí só me deixa mais desesperado. Não, 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 olha só, então agora a partir de agora, o negócio meu, é eu e o senhor, onde estão, homem, tudo bem? Tá, não, eu quero saber quanto que vocês precisam pra eu pegar aqui no meu trabalho o dinheiro, eu sou empresário, pô. Não, tudo bem, olha só, eu quero 20 mil reais. Tudo? Que isso, 20 mil também não. Não, não, olha só, então quanto sou eu pago pela vida dela, sem envolver ninguém? Eu acho que eu consigo 10 mil reais. 10 mil o senhor consegue agora, 10 mil? Eu acho que eu consigo agora, juntar e correr pra onde vocês estão, onde é que vocês estão com a minha filha? Olha só, eu só vou falar aonde eu estou com a sua filha, a hora que o senhor fizer tudo certinho, que eu vou mandar pro senhor fazer, correto? Eu quero ter a confiança do senhor, eu quero ter a certeza que o senhor não vai envolver nem segundo, nem terceiro, principalmente a polícia, correto? Não, eu não vou envolver, minha filha tá em jogo, tá com vocês aí, pelo amor de Deus. Eu não vou falar isso aí, perto dos outros, para de falar isso e fique a calma. Olha só, vamos até lá, para arrancar esses 10 mil reais, vamos até lá. Eu vou pegar esses 10 mil pro senhor e tudo bem. Tá bom, mas aonde, eu preciso saber que aonde que eu vou, em que direção que eu vou pra encontrar vocês. A hora que o senhor tiver com os 10 mil na bolsa, falar pra mim, filho, o dinheiro tá aqui comigo, eu vou estar informando pro senhor, pra onde o senhor vai e o que o senhor vai fazer, correto? Correto, mas aonde que eu te ligo, pra onde que eu te ligo pra falar com você? Não, ainda não, olha só, eu vou explicar pro senhor, essa ligação é a única, não pode ser desligada. Se caso sair a ligação, eu volto a retornar no senhor, mas não pode ser desligada, porque tá conectado no coração dela. Então, infelizmente, o senhor vai ter que resolver esse problema comigo na linha, correto? Mas eu tenho certeza que o senhor não vai estar envolvendo ninguém. Não, eu não vou envolver ninguém, fica tranquilo. Não, vamos lá, olha só, 10 mil, correto? Se eu tiver com o dinheiro na mão, a gente vai resolver isso de boa. Entendi. Não, eu vou fazer agora, vou pegar agora esses 10 mil, enquanto você tá falando comigo, eu já tô abrindo aqui a gaveta. Então, vai, abre a gaveta de dinheiro aí agora. Calma aí, eu tô fazendo isso, só um minutinho. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você é chefe da quadrilha com essa voz aí? Rapaz, você quer que eu mato ela, seu... Não, pô, não é... Eu só quero ter certeza que você é o chefe da quadrilha mesmo. Você tá querendo que eu mato ela, seu... Não, cadê ela? Deixa eu ouvir minha filha de novo aí. Vou matar, vou matar. Ô, Rodolfo, tudo é otário, mas tu é um cara de pau que eu vou contar uma coisa pra você, viu? Até eu já tava acreditando aqui. Agora, como é que foi essa parada aí? O cara ligou pra você sem querer, como é que foi essa história? Ligou, Datena. Olha, se você perguntar aqui no Rio de Janeiro, eu duvido que alguém não conheça o que já tenha sido, né, pelo menos, tentativa, né, de falso sequestro. Eles pegam o telefone e vão ligando, vão ligando, vão ligando. Eu já recebi algumas cinco. Você tava onde? Eu tava aqui na Band. Eu tava na Band, tava na rádio, no momento em que ele ligou. Mas ao vivo? E aí a gente fez essa gravação toda. Não, não, na hora ao vivo, não. Mas tava na rádio. Aí você pegou, mandou gravar. Mandou gravar. Exatamente. Eu chamei o pessoal, olha, pega alguém aí, grava, grava aqui. Aí comecei a simular com o cara. No final, eu falei pra ele, ó, meu querido, você quer fazer o seguinte? Faz o que você quiser com a minha filha. Minha filha tem um ano, Datena, ela nem fala. Então, eu falei, olha, faz o que você quiser. Eu falei que o nome dela era Júlia, o cara chamava de Juliana. São uns trapalhões, entendeu? Eles caem nos próprios. Eu gostei do cara que chamou o cara de burro. O cara falou assim, você não vai ligar pra polícia? Ele falou assim, como? Eu só tenho um celular, tô falando com você agora aqui, ó. Vem que eu vou ligar pra polícia. Isso aí até é burro. Você falou, meu irmão, você é um burrão. E o chefe de quadrilha com aquela vozinha fina ou nada também, né? Mas, ô, vem cá, tu é o chefe com essa voz, cara? Por que eu é chefe, tem que ter voz de chefe? Agora, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Mais 90% das pessoas caem nesse golpe, porque geralmente o cara acerta sem querer, até porque tem muita gente, né? Que tem uma filha em algum lugar, estudando, que tem alguma filha numa balada e tal. Geralmente eles ligam de madrugada e tal. E aí, a pessoa mesmo sendo esperta, mesmo sendo inteligente, pelo medo que a gente tá... A gente falou outro dia aqui que você mostrou o dedo aqui, com o dedo você assalta uma pessoa e tal. Ah lá, tem prática, George Schneider, como eu falei. Mas, por causa do medo, as pessoas caem em qualquer golpe hoje, velho. Não é difícil cair num golpe desse. Tem um outro caso aqui que me falaram, que um cara ligou pra uma delegacia. O cara ligou pra uma delegacia. Por mais que a gente insista em falar... Foi hoje? É. Por mais que a gente insista em falar, pras pessoas não caírem nesse trote, cai. Porque a filosofia do medo que tem por aí é um negócio fora do comum. O medo tá espalhado por aí e os caras acreditam mesmo. Como é que foi essa história da delegacia? Parece que tem gravado aqui. Qual é a maior prova do que você tá falando, Datena? Nesse caso de hoje, da delegacia anti-sequestro, que foi preso, inclusive, um taxista que tava com um conluio com um bandido dentro de uma penitenciária. O bandido ligava da penitenciária e o taxista ficava fora pra poder encontrar as pessoas que caíram no golpe e pegar o dinheiro. Seis pessoas já tinham caído no golpe. Seis pessoas... Olha só a informação que você falou. Quanta gente que cai. Seis já tinham caído no golpe. Só que aí, na sétima vez que ele foi tentar, ligou pra onde? Delegacia anti-sequestro. Caiu na mesa do inspetor. Que lindo. Aí, meu amigo, o cara apurou e prendeu o taxista. Vamos ver como é que terminou? Não conta o fim da história. Poxa, já tá contando o fim do livro. Eu tô fazendo uma expectativa enorme aqui do meu amigo otário, que não sei o quê. Aí o cara pega e põe lá, Schneider. Schneider. Isso aí é revelar no fim. Mas já entra o Schneider. Aí eu vou perguntar, meu irmão, como é que eu vou ligar pra polícia se eu só tenho outro telefone? É que eles já tinham feito a arte antes e eu não sabia. Por isso que eu quis fazer essa expectativa toda aí. Mas que foi bom, foi bom. Você não é otário, de forma alguma pergunta, ele é muito esperto, tanto que é diretor de jornalismo da Band, mas é um cara de pau, de violento, que até eu, se fosse bandido, caía do seu jeito de interpretar o pai. Você podia fazer novela, é bonitão, óculos e tal, podia fazer novela. Você é um excelente ator. Não, tô bem aqui contigo, tô bem contigo. Bom, é, mas também não tem, é o que tem pra hoje, né, velho? É o que tem pra hoje. Ostário, vamos ver o que aconteceu aí. Vamos ver, vamos ver o desfecho aí na tela. Foi nesta esquina, no Caxambi, na zona norte do Rio de Janeiro, que o taxista Roberto da Silva foi preso em flagrante. Ele tentou extorquir um policial com o famoso golpe do falso sequestro, no qual o criminoso liga para uma pessoa e pede dinheiro pelo resgate de um suposto familiar da vítima. Desta vez, o taxista Roberto da Silva não teve sorte. Da Atena foi para o telefone fixo desta delegacia que ele ligou pedindo dinheiro em troca de um suposto resgate. O que ele não imaginava é que estava ligando para a sala do chefe de operações da delegacia anti-sequestro. O policial César Borges atendeu a ligação e fingiu acreditar no golpe. Ele foi alimentando a conversa até que conseguiu prender o taxista em flagrante, depois de marcar um encontro para entregar o dinheiro. Eles marcaram em Costa Barros. Ele falou que lá não iria porque era um local de risco e resolveram marcar então no outro local, que seria no Caxambi. Ele aceitou o local, foi lá para colocar os bens e o valor num saco plástico branco atrás de um carro. Ele foi lá, colocou e as equipes da DAE já estavam posicionadas quando veio o taxista para pegar e foi preso. Além do dinheiro, Roberto pediu um relógio e três anéis de ouro. O taxista era cúmplice de um preso que fazia as ligações de dentro da cadeia. Segundo a polícia, só ontem Roberto aplicou seis golpes. Da Atena, para você ter ideia, é tão comum esse tipo de golpe aqui no Rio que o policial César Borges já passou por essa situação duas vezes. De acordo com a Delegacia Antissequestro, só na semana passada foram feitas quatro ocorrências aqui de falsos sequestros. O diretor de jornalismo do Rio, Rodolfo Schneider, também já passou por essa situação. Ele estava voltando do programa da rádio que ele faz todas as manhãs, quando recebeu uma ligação na qual falavam que teriam sequestrado a filha dele. Vamos escutar um trecho. É, não precisa, meu amor, não precisa porque nós já soltamos exaustivamente o Schneider fazendo papel de pai. Fazendo papel de pai, não, ele é pai. Só que não é pai daquela menina que os caras estavam querendo dar grupo nele. Não é verdade? Agora, esse outro é um pé frio desgraçado, essa quadrilha de pé frios. Porque eles não ligaram para um policial, ligaram para um policial da Antissequestro. Não foi só para um policial, ligaram para um policial da Antissequestro. Aí a tuba é dupla. Não é não, Schneider? É. Caíram. Outro dia, um cara também ligou lá para a casa da Atena. A mesma coisa. Ai, papai, papai, não sei o que. Só que eu sabia que não era e tal. Eu estou começando a acreditar que esse cara já vira a sua cara. Ligar toda hora para você. Segunda vez. Não, aí eu fiquei amigo do bandido no final da ligação. Eu virei para ele e falei, meu irmão, eu sei que você está em uma cadeia e tal. Ficamos batendo um papo e tal. Ele falou, olha, realmente, eu entrei aqui para o roubo. No final das contas, ele me deu uma dica e eu dou aí para você e para os nossos telespectadores. Se é que a gente pode dar. Dica de como sequestrar? Não, não. De como você evitar. Ele falou, vou te falar uma coisa. Combina um código com a sua família. Então, o da Atena vai lá chegar assim. Qual o nome da avó do da Atena que, sei lá, já faleceu, bisavô e tal. E fale, olha, esse é o código. Se eu ligar e estiver sendo sequestrado, eu vou falar, vovó Matilde. E aí você já vai saber que o negócio está acontecendo. Você não fala o nosso código. Você matou a charada sem querer. É Matilde? É Matilde? Matilde é minha mulher. Nasceu o filho do Joel hoje. Mais um netinho. Nasceu hoje. Você falou vovó Matilde. Parabéns, parabéns. Parabéns ao vovó Matilde. Boa. Parabéns à mãe da Bel. Parabéns ao Maurício, pai da Bel. E parabéns ao pai do Joel, que é um bom, sagrado também. Talvez coisa. Então, mas é, combina um código. Ou manda logo esse cara para... Um dia me ligaram também. Um dia me ligaram também. Eu comecei a gozar o cara. Falei assim, meu, eu estou numa situação tão difícil que eu vou contar uma coisa para você. Você está aí com a minha filha. Você pode ficar com ela, porque ela está passando fome. Eu também. Você não tem como você me emprestar algum. O cara, meu, você está me tirando? Eu falei assim, não, não é. A situação está brava. A empresa não paga. Eu estou numa situação difícil, rapaz. Fica com ela aí. É, eu falei, você pode ficar com ela aí, meu filho. Ela não é bonita, você pode casar. Você está brincando comigo, cara? Está brincando comigo e tal? Eu falei assim, tem 14 anos. Eu falei, então não é a minha filha. Eu só tenho filho de 32. Bati o telefone no ouvido dele e tal. Mesmo porque minha filha não tem 32, tem menos que isso. Rodolfo, aquele abraço, prazer falar com você, viu, Rodolfo? Valeu, dá-te. Agora, se te ligar mais um cara tentando sequestrar, é porque vira sua cara mesmo na televisão. Se ligar mais alguém tentando sequestrar. Pela terceira vez. Ih, está tocando o telefone aqui. É mesmo, é? Não, não, não. Chega, meu irmão. Um beijo grande, Rodolfo. Parabéns ao pessoal da equipe do Rio aí que fez essa gravação. Ao pessoal da Rádio Mãe de Líder. Isso foi muito legal.